Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Luz, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios... é difícil hoje, né? Alanios do corpão. Exatamente, estou aqui com meu querido Alanios encorpado porque o 3D deu uma... Falar com você, viu? Fiquei impressionado com o que eles fizeram com a Shermie nesse King of Fighters XV. E é isso aí, meus amigos. Hoje nós vamos falar aqui de Shermie, que foi a nova personagem revelada aí no King of Fighters XV nessa última quarta-feira aí, né? Que toda quarta-feira nós temos vídeos novos dos personagens. E nós tivemos aí mais um integrante do time Orochi aparecendo. Já tivemos aí o Yashiro aparecendo há algumas semanas, então só falta o Chris pra poder formar esse time Orochi aí pra nós. E pra entendermos exatamente qual vai ser o papel. O time Orochi já indica pra gente a presença desse personagem aparecendo no modo história. Coisa que a gente não tem muita informação até agora, porque eles só estão mostrando pra gente personagens formando trios e tudo mais. Mas, essa personagem e possivelmente um Chris na semana que vem, eu não sei quando que eles estão pretendendo mostrar o personagem, indica muita coisa aí. Então a gente vai passar pelo trailer dela aqui, comentar os golpes e tudo mais. E se você quer ver os nossos comentários aqui, o nosso react, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a indicação nos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que está rolando o sorteio da máscara do Scorpion em tamanho real, com a base personalizada do Meia Lua, mais um gift card de 100 reais aí para qualquer plataforma. E pra você participar, basta se tornar um sub de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, acessando a nossa Twitch, meus amigos, que está aqui embaixo no comentário fixado aí, é o primeiro link. Acessem lá, sigam a gente, acompanhem as nossas lives que acontecem praticamente todos os dias aí, entre 7 e meia, 8 horas da noite. E não percam esse e outros sorteios, que quando a gente bater a meta de 50 subs, que está quase lá, a gente vai fazer esse sorteio e teremos jogos aí em breve pra poder sortear também pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela, pra gente poder começar a ver esse negócio aqui. O Alanius, ele não se aguentou, já assistiu, mas eu não. Então vai ser minha primeira reação aqui, vendo a personagem, entendeu? Então já está tudo no esquema, vamos lá, sem mais delongas, taca ali o play e vamos ver Shermie. Nossa, já começou assim? Shermie. Caramba. Eles estão fazendo muito corte nesse trailer aí, pro meu gosto. Olha. É, então, esse comecinho está bem parecido com o primeiro trailer, né? É, do Shunei. Shunei. Caramba, vários grabs, hein? Olha. Cara. Nossa senhora. Que isso? O tamanho dessas pernas, mano. É. Isso é a versão do Jax feminina, né? Porque, caramba, agarra e joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. Mano, esses combos que ela está fazendo com o agarrão, está incrível isso, cara? Está da hora, viu, mano? Nossa, mano. Ai, minhas costas, filho. Ela dá uns agarrão pra ele subir no pescoço do cara ali. Peraí, como é que foi o final desse agarrão aqui? Peraí, deixa eu ver o final desse agarrão aqui, meu Deus do céu, coitado do cara, mano. Não, olha isso aqui. Meu Deus do céu, esse cara não tem coluna mais na vida, não, mano. Jesus, o que que é isso, minha filha? Você está muito agressivo. Agora vamos lá, Lanios. Você que é um conhecedor, você é um cara que manja de coffee, e eu já sou um noob em processo de aprendizagem, que eu joguei pouco, entendeu, do King of Fighters. Isso aqui eu não tenho vergonha de admitir, gente. Eu joguei pouco King of Fighters, então eu estou pegando muita coisa do jogo agora, das lições antigas, história e tudo mais, por conta do 15 que a gente está acompanhando, entendeu? Então, algumas coisas eu estou pegando aqui que eu não sabia. E a Shermie, ela é uma personagem que, pelo que eu lembro de gameplay, ela realmente tem esse estilo de agarrões e tudo mais. E uma coisa que me veio à cabeça, vendo tanto agarrão da personagem assim, é o seguinte. Mortal Kombat 11, ele tem os command grab da vida que não dá para você defender. Com a Shermie, é mais ou menos nesse estilo? É. A Shermie, ela consegue emendar agarrão em combo. Então, você aperta um chute fraco ali, faz o agarrão, ela emenda. E é command grab normal, não é hit grab. É uma mecânica que tem dentro do KOF e sempre deu para explorar muito bem, né? A Shermie acaba sendo um personagem bem perigoso ali, porque um ou outro golpe dela é hit grab. Tem command grab a longa distância, né? Ela atravessa a tela correndo para chegar e agarrar. E alguns são command grabs mesmo que você faz perto e já era. Esse chute que a gente viu lá fazendo aí, que ela passa para o outro lado e chuta, isso daí é uma coisa que eu não via antes, entendeu? Antes ela só girava e chutava para a mesma direção. Agora deu para ver o cara pulando e ela agarrando no alto, ela dando um cross, pegando pelo outro lado. Então, eles aprimoraram o golpe ali. Você achava de perna, meu amigo, que você está de brincadeira, viu? Meu Deus do céu, meu. Que absurdo. Mas olha só, a dúvida que fica... Eu acho que você respondeu, eu que devo ter boiado, mas é indefensável esses agarrões, então. Isso, exatamente. Entendi. É agarrão como se você estivesse dando agarrão normal mesmo. É command grab, você fica defendendo o rodo. Um ponto que eles fizeram aí, que antes não tinha, era você fazer um agarrão que dá a possibilidade de você continuar combo fazendo outros agarrões a partir dele. Isso daí, por exemplo, é um hit grab que ela fez agora, né? Que ela pega o cara e dá esse chute. Aí isso daí é uma extensão daquele hit grab. Esse golpe do chute aí, antes ele não começava o hit na joelhada, agora ele começa. Essa parada aí dela pular e agarrar no alto, isso daí também, depois do combo ali, cara, é uma parada muito da hora que estão colocando para ela. Aí a gente está vendo ela colocando o Diamond Dust dentro de um combo, que antes era difícil para caramba fazer isso. Diamond Dust era um golpe que você fazia e ela não agarrava, assim, né? Esse que ela já faz com o pé, era o que você emendava para o combo, entendeu? Então era praticamente uma voadora, um chute fraco, dava esse chutinho ali e continuava jogando o cara para trás ali, né? Então era uma personagem bem direta ali, mas eles criaram várias possibilidades para ela agora, sabe? O que eu tenho percebido aí é que a maioria dos combos que ela tem mostrado para a gente, todos eles envolvem agarrão mesmo, né? E tem como ali, como a gente pôde ver em um dos combos que ela fez, ela amplifica depois de fazer um agarrão e ainda faz um outro no final. Então o gameplay dela parece ser muito interessante nessa questão de grabs, principalmente para quem defende demais, para quem permanece mais na defensiva, isso pode ser uma grande desvantagem enfrentando ela, né, mano? É, ela e o Clark são para você enfrentar a cara que fica na retranca. Entendi. Deu para ver ali um especial que ela faz que ela dá um command grab pegando o cara no ar. Então é outra parada recente aí, golpe novo, né? Especial de agarrão no alto, cara. Mano, você viu aqui que ela fala no ouvido do cara aqui, né? Tipo assim, pegou o cara no ar, falou no ouvidinho assim, tipo, adeus para a sua coluna. Agora eu acho que a pergunta, mano, que a gente tem que fazer em termos de gameplay, achei massa o gameplay dela, apesar de eu ser meio traumatizado com command grab por conta de Mortal Kombat 11, ela é do time Orochi, como a gente comentou lá no início, e nós já tivemos aí o Yashiro. Será que teremos um Chris na semana que vem, Alanis? Porque assim, eles não estão seguindo um padrão, né, velho, de lançar um personagem específico, aí vem o segundo do trio, depois o terceiro para poder formar o trio de vez. Entende? Será que nós teremos um Chris na semana que vem para poder formar definitivamente o time Orochi? Tem alguns times que eles estão colocando aí, né? Então a gente tem, para terminar, o time das mulheres, que a gente achou que ia terminar com a... que ia ser a King, a Yuri e a Mai não foi, então a gente tem para fechar esse time ainda. A gente tem a Yuri, que provavelmente começou o time do Art of Fighting, então a gente tem na perspectiva o Robert e o Hyo, provavelmente. Sim. E a gente tem também a possibilidade do Chris para encerrar o time Orochi. Então eu acho que, assim, em vista, um desses personagens provavelmente está para vir. O que eu gostaria muito, que eu fiquei ansioso para ver, é o Chris, porque eles reimaginaram, assim, eles melhoraram no detalhe o visual do Yashiro, eles deram uma reimaginada no visual da Shermie, né? Mas tiveram alguns pontos padrões ali do visual dela e tal, mas também fizeram aquela alteração no detalhe. E aí dá para tentar especular como é que ficaria o Chris, porque eles são uma banda, né? Sim. E aí agora eles estão mais com cara de banda do que estava antes, e aí precisa ver como é que fica a questão do Chris. O Chris sempre foi um personagem andrógeno ali, a galera achava até que era uma menina. Será que eles vão manter esse aspecto andrógeno do Chris? Será que eles vão trazer o Chris um pouco mais velho? Como é que o tempo passou para o Chris, sabe? Essa é uma coisa que eu quero saber como é que fica aí, eu estou ansioso para que semana que vem venha ele. É, pode ser que nas próximas semanas eles fechem vários trios de uma vez. Na próxima semana dá para fechar o Women Fighters Team, ou dá para continuar a Fatal Fury? Eu acho mais difícil eles fecharem o time Orochi na semana que vem. Você falou Fatal Fury, né? Art of Fight, não? Fatal Fury, ué? Dá para apresentar o próximo personagem do time Art of Fight, dá para fechar o time do Women Fighters Team, e dá para colocar o Chris. Só que eles estão bem imprevisíveis, então não dá para saber direito qualquer ideia. Pois é, mano. Só não serve se esperar mesmo poder saber aí, galera. E agora a gente quer saber de você aí que está assistindo agora. O que vocês acharam do gameplay da Shermie, da personagem, e o que vocês acham que vai acontecer na próxima semana? Será que eles já vão fechar o time Orochi apresentando o Chris? Ou vocês acham que eles vão fechar um outro trio aí para a gente? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso daí. E novamente, meus amigos, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu doze? Vamos olhar do bobinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fui. Fui. Fui.